Fala pessoal! Eu estou aqui na Espanha, mais especificamente na cidade de Valência. Nós vamos dar uma volta aqui, está um calor de matar, mas o dia está lindo. E eu vou levar vocês para dar uma volta aqui comigo por essa cidade incrível. Meu nome é Oswaldo Novaes, está começando pelo canal Lifestyle em Português, mais um Lifando aqui, direto de Valência. Música Música Localizada aqui no sul da Espanha, Valência é super conhecida por toda a sua parte arquitetônica, antiga e histórica, que a gente vai ver já já. Mas, além disso, Valência também tem uma bela praia, e esse esquema de tiringuitos e bares de praia também rola solto por aqui. Música A praia possui uma faixa de areia enorme, como vocês podem ver aqui, até chegar ao mar. É bem extensa mesmo. E tem um boulevardinho aqui, olha, um passeio, onde todo mundo fica aqui caminhando, e para o lado de cá, vários barzinhos, restaurantes e pequenas lojinhas. Música Apesar de estar um dia super de verão e a gente está aqui ao lado da praia, não é isso que vamos fazer agora, porque a praia já está vista, e a gente vai agora para a parte histórica e cultural aqui do centro de Valência. Música Apesar de estar um dia super de verão e a gente está aqui ao dia super de verão. Antes de chegarmos na parte histórica e mais antiga, arquitetonicamente falando, da cidade, nós vamos passar aqui na cidade das artes e das ciências, que olha, não tem nada de antigo, muito pelo contrário, é uma parte super modernex aqui da cidade. Esse lugar conta com um parque imenso, é super legal para vir aqui com criança, porque é muito interativo as coisas que tem aqui relacionadas às ciências. É um complexo científico onde você pode interagir com várias coisas aqui dentro para entender um pouco mais da ciência e tal. Tem um oceanário incrível aqui também, com toda a vida marítima. Para criançada e jovenzitos também isso aqui é uma maravilha, porque estimula o querer aprender. E tem esse design super moderno, super bonito, inclusive parece bastante o Museu do Amanhã, lá no Rio de Janeiro, que se vocês me acompanham aqui no Lifestyle em Português, eu fiz um Lifestyle no Rio de Janeiro e tem lá mostrando. Se você não viu, corre aqui para trás no feed e vai lá conferir e depois me diz se é ou não é parecido. Olha como nesse lugar exato a gente tem toda a noção da imponência deste lugar. esta ponte incrível, o oceanário está ali para trás. A parte científica principal está logo aqui. Olha que maravilha e que imponência de monumento. Uau, que maravilha, hein? Realmente esta cidadezinha das artes e da ciência é uma maravilha. aqui daria para fazer um programa inteiro só sobre este lugar de tanta coisa bacana que tem aqui dentro. Quem sabe um dia faremos. Agora a gente já está partindo daqui e vamos chegar até a parte histórica da cidade. Aproveitando que eu encontrei este mapa no meio da cidade e quem me conhece sabe que eu sou louco por mapas, aqui eu vou explicar para vocês um pouquinho a dinâmica do programa. Hoje a gente fez a praia, certo? Caminhamos até aqui. Este é todo o complexo aqui da cidade que a gente acabou de visitar, da cidadezinha das artes. A gente vai andar por todo este boulevard até chegar nesta parte que é a parte histórica da cidade de Valência. E este boulevard que serve de caminho, da cidade das artes até o centrinho histórico, funciona também como um parque, como é óbvio, porque é super grande. Então aqui é um lugar de fazer piquenique, de dar uma corridinha, andar de bike. E é super bonito o lugar. E à medida que a gente vai andando, caminho da cidade antiga, tem várias pontes ligando um lado da estrada com o outro lado da estrada. E cada ponte, uma é mais bonita que a outra. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Que boulevard, que parque mais incrível, né? Lindo para passar uma tarde, super limpo, super bacana, várias opções de esporte, piquenique, ciclismo, tem a coisa toda ali. Agora a gente chegou aqui, olha, nas Torres de Serranos, ou Torres de Serranos, com esse espanhol perfeito que eu tenho, que é a porta de entrada para a parte antiga e histórica aqui da cidadezinha de Valência, que nós vamos passear lá dentro agora. Lindo para Que coisa mais linda que é essa cidade velha aqui de Valência. Olha que maravilha! É lindo, lindo, lindo. Sempre me disseram, inclusive a minha primeira vez aqui, sempre me disseram que Valência era lindo, lindo. E realmente, muito lindo. Agora, aqui me lembra um pouco Madrid. Parece uma Madrid um pouco pequena, porém mais bonita. Não que Madrid seja feia, mas porque como aqui é menor, todas as coisas bonitas estão todas juntas nesse centrinho. E Madrid tem um monte de coisa bonita, mas espalhadas. Eu não sei, aqui me dá um ar um pouco de uma Madrid pequenininha, porém com praia, que seria um pouco Barcelona. Então seria um pouco a mistura de Madrid com Barcelona. É um lugar para uma pessoa indecisa. Ela não sabe se quer ir para Madrid, não sabe se quer ir para Barcelona. Ela vem para Valência. Aqui é a parte principal. Talvez uma das principais praças aqui desse centrinho, que é a Praça da Virgem. Que tem uma Virgem Maria toda feita em madeira. Olha que lindo! E ainda fomos abençoados com esse sino, bem nesse momento. Mas aqui nessa praça é onde a gente tem já sim uma percepção mais ampla da arquitetura incrível que tem aqui no centro histórico. E logo na praça, ao lado da Praça das Virgens, se encontra a Catedral de Valência. Uma igreja belíssima, com vários estilos ali misturados. Uma obra de arte da arquitetura. Porém, não para por aí. Não é só isso. O grande diferencial desta igreja é porque ela guarda nada mais, nada menos que o Santo Grau. O verdadeiro Santo Grau. Para quem não sabe, o Santo Grau é o cálice que Jesus usou na última ceia com os seus discípulos. E esta igreja tem a importantíssima missão de guardar essa peça, que é um acervo impagável na história da humanidade. Olha, eu preciso confessar que uma coisa me desagradou aqui em Valência. porque eu cheguei até aqui no Mercadão Municipal. E se tem uma coisa que eu amo na vida, são mercadões. E logo que eu cheguei eu falei, uau, eu acho que esse é o mercadão mais bonito que eu já vi na minha vida. Arquitetonicamente falando, todos os vitrais, essa parte aqui de cima. Enfim, lindo. Daí você me pergunta, por que eu estou chateado então, já que eu achei lindo? Por que está fechado, cara? Porra, eu gosto tanto de Mercadão, cara. Tudo bem, tudo bem, já estou melhor, já estou recuperado do baque de estar fechado o Mercadão. Aqui atrás é a paróquia de São Nicolás. É uma portinha bem discreta mesmo, olha. Não parece uma entrada de uma paróquia, mas é. E, além de ser uma paróquia, é considerada como a Capela Sistina aqui da cidade de Valência, devido à beleza e à semelhança que ela tem com a Capela Sistina. Olha que beleza que é essa igreja por dentro, tão bonita, que fez renovar a minha fé na humanidade e esqueceu que eu passei com o mercadão. Então, pessoal, é isso. Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado desse nosso passeio aqui por Valência. Lembrando que aqui perto ainda tem uma Praça de Toros para se visitar, que é bem bonito. Apesar de eu achar essa temática com a coisa dos bois e da tourada um pouco polêmica e de gosto duvidoso. Porém, arquitetonicamente, a Praça de Toros é muito bonita. Tem também uma espécie de mini zoológico aqui perto, que parece um pedacinho da África, enfiado aqui em Valência com os animais típicos de uma savana, com os animais africanos. É isso. Caso você tenha mais dias, explore mais e com mais tempo. Lembrando que o que eu fiz aqui hoje é um grande resumão. Seria um roteiro de um dia aqui em Valência. Um resumão arquitetônico da praia e da parte aqui toda mais modernex com aquele boulevard. Então, espero que vocês tenham gostado. Foi um prazer, mais uma vez, estar com vocês aqui do Lifestyle em Português, fazendo um lifeando aqui, direto da Espanha. A gente se vê num próximo destino, num próximo hotel, num próximo país, num próximo local. Tchau, tchau! Tchau, tchau!